Oi meninas, aqui estou eu de novo e hoje eu vim dar uma dica que não é nenhuma revolução, não é nenhuma novidade do mercado fashion, nem da beleza, mas é um segredinho que eu guardo sempre comigo, onde quer que eu vou, eu levo comigo, vou contar pra vocês. É esse rímel aqui da L'Oreal, é o Double Extend, eu só uso ele, eu não consigo usar outro rímel, as vezes que eu tentei largar, eu me arrependi e voltei atrás e ele me perdoou e me quis de volta, graças a Deus, porque ele é infalível, sabe aquele rímel que não borra, você nunca jamais vai acordar parecendo panda, sempre vai dar certo, porque quando você vai tirar, ele sai que nem um plastiquinho, eu vou mostrar como é que passa e depois eu vou mostrar, eu vou tirar o rímel e mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, básico, primeiro eu passo a primeira mão, que é essa parte branca do rímel, aqui, vou passar nos dois olhos, porque eu acho que assim, rímel, a gente tem que usar, sempre, então tem que ser uma coisa prática de tirar e pôr, não pode ficar, principalmente de tirar, né, porque tem rímel que não sai nem com reza brava, tem que ser uma coisa prática, então aí depois eu passo a camada escura e quanto mais você passar, mais longo os cílios vai ficar, você pode passar o preto, depois você volta, passa uma camada de branco de novo, depois você passa a camada do preto outra vez. Agora aqui estou eu novamente e em definitivo, pra tirar esse rímel e mostrar que ele não borra, ah, ele é uma ótima pedida também pra usar na praia, na piscina, porque você tá com o bofe lá, linda, tomando sol, maravilhosa, a hora que entra no mar, acaba, né, você fica toda detonada. Esse rímel, você vai entrar na piscina, no mar, ele vai sair, mas você não vai ficar manchada, não é o máximo, não vai ficar um resquício de que um dia você esteve de rímel, ele nem vai lembrar. Bom, vamos lá, eu vou tirar e vou mostrar como é que faz. Uma dica também é molhar primeiro o olho, antes de tirar toda a maquiagem, porque aí ele já vai amolecendo também, mas ele já é bem molinho, ó, eu tiro ele assim, olha a massinha preta que fica na minha mão, é uma massinha, aí eu vou tirando, ele sai como se o rímel tivesse sido encapado, olha aqui, ó, e a gente não fica com o olho borrado. Ele já saiu, acredita? Acredite. Ó, o que tem aqui é a olheira, né, pessoa cansada, mas o rímel mesmo não molhou, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, um beijo e tchau!